Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo e como vocês estão vendo, voltamos com Lies of P. aqui no canal, o jogo que está para sair agora no Game Pass, finalmente, e para outras plataformas também. Agora, no finalzinho desse mês, estamos no mês de lançamento de Lies of P. e parece brincadeira. Galera, seguinte, acabaram de soltar um vídeo mostrando todas, acredito que seja todas, as armas do jogo e a gente vai estar vendo junto. Eu não vi o vídeo ainda, coloquei num frame aqui qualquer para a gente poder começar a conversa e bora lá. Vamos ver quantas e quais armas a gente vai conseguir durante o nosso gameplay. Bora, rodando! Cara, essa primeira é muito bonita, não é? Essa primeira aqui, assim, olha. O louco, dá um... Cara, ele dá um boost correndo, pulando. Olha lá. Legal. Uma faca, mano. Nossa, que traje bonito. Caraca, velho! Olha. Mano, é imbuída do elemento fogo. Olha lá. Olha lá. Legal. Legal. Mano, esse é mais um bicho orgânico, né? Gostei, mano. Velho, olha essa arma. É um escudo ao mesmo tempo. Tá, interessante, pô. Tipo uma esgrima, né? O método de combate é igual a esgrima. Legal demais, cara. Legal demais, cara. Essa arma a gente já viu em alguns trailers. É uma arma pesada. É uma arma pesada. É uma arma pesada. É, eu não sou muito fã de arma pesada, não, mano. Mas... O louco! Peraí, 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 peraí. Eita per... Me parece que isso aqui, ó, é as pernas daquelas aranhas, tá ligado? Ah, não é perna, não. É braço. É um monte de bra... Nossa, mano, os caras são viajados demais. Adorei. São vários braços segurando assim, ó. Ah, eu achei que era a perna desse bicho aí, ó. É, galera, eu não sou de arma pesada, não. Mas esse bagulho aqui é louco, hein? Meu pai. Cara, que arma absurda. Ó, essa aí é aquela que a gente tava vendo agora há pouco, né? Mano, as máscaras que dá pra usar é bem legal, né, mano? Olha essa máscara aqui. De coelho, eu acho que é, né? O bagulho fica girando. Uh, uh... Martelão pesado. Nossa, galera, eu tô tão louco pra jogar isso aqui, velho. E olha os bichos novos, né? Os automatas novos. Tem uma porrada deles aqui que eu nunca tinha visto. É arma elétrica. Como é que é? Prova de humanidade? Nossa, que bagulho bonito, mano. E olha o traje dele que bonito. Uh! É uma arma dupla. Linda, 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 linda. Caramba. Olha o traje dele. Alá, como é que ela ficou? 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 Alá, como é ela ficou? Alá! 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 Alá!